Uma mistura de natureza com arte sustentável. Esse é mais um trabalho do artista de rua Luciano dos Anjos. A mostra As Cores da Rua está em exposição no Parque da Lagoa em Feira de Santana. As obras são todas produzidas com objetos considerados como lixo, mas que para o artista podem ser vistos como arte. E quem passou e contemplou as obras de perto foi a Jance, que ressaltou a importância da arte de rua. Encontrar uma exposição dentro de um parque, acolhe, aquece o coração, traz as crianças, mostra para eles, eu estou informando aos meus filhos um pouco, contando a história de feira que eu conto para eles em casa, agora eles estão vendo através da arte. Os materiais são recolhidos das ruas, incluindo portas de guarda-roupas, e itens de papelão. Todos ganham vida e são transformados em belas obras de arte, com pinturas de símbolos que representam a princesa do sertão. Minha exposição vem de uma frase de Tostói que diz Pinta tua aldeia e serás universal. Na minha obra eu gosto de pintar os personagens da cidade, os monumentos, gosto de contar um pouco a nossa história, porque assim, como é que você vai amar sua terra se você não conhece sua história? O projeto é financiado pela Lei Paulo Gustavo e inclui uma oficina interativa voltada para o público infantil. A minha inspiração do Atos é um youtuber que eu gosto muito e os vídeos dele são muito legais, aí a minha inspiração foi desenhar dele porque eu gosto muito dele. A exposição itinerante contempla a feira Antônio Cardoso e São Gonçalo dos Campos. Por aqui ficará até o dia 3 de agosto. E a acessibilidade é a palavra-chave para o artista. Para ele é na rua que tudo acontece. E por isso os espaços públicos são os pontos-chave para a exposição. A grande população não tem acesso a esse bem. E às vezes você tem que se deslocar para um espaço para ver aquilo, mas você está no parque, se você se deparar com obra de arte, na verdade é uma coisa inusitada. O que você está no parque, né?